Eu vou fazer o bolo primeiro, ó, o bolinho para eu cadassar, bolo de milho, sem farinha de trigo, sem farinha de frumar, porque eu não tenho. Essa é a receita, ó, para o... Aí, bota tudo no liquidificador, só que eu vou fazer duas receitas, entendeu? Então, o milho, bota isso, ó, vai chastar, limpa o sardinho. Tadã! Para fazer como que chama o prato? Notar. Notar? Não. Gente, ó, eu bati tudo no liquidificador, não sei, tá muito líquido esse negócio. Mas vamos lá, né? Vou fazer dois bolos. Um para... Nossa, tá muito líquido, gente. Um para deixar aqui e outro para eu levar lá na amiga da barra, que é a Satosan. Ai, não sei. Olha, que bolo líquido. Gente, sei não. Não sei. Esquisito. Muito líquido? Muito leite também, sei lá. Vamos ver. Eu dobrei tudo? Acho que sim. Quatro colheres. O que tá? O que tá? O que tá? Eu não sei. Nossa, sabe o que eu não sei também? Olha, mas... Ah, passou no osso só. Por que que não deixa? Não, pode deixar também, mãe, que já tava ali. Ah, é? Ah, é? Ela me dizia muito rápido. É uma coisa mais rápida. Ah, é mais rápido. Isso aqui. Nós nas costas de ir. É isso aí. Meu amor, que fala que não vai pra ir. A mulher diz que não vai pra ir. Mas, mas, por quê? Não, não pode ir. Olha o que elas trouxeram! Uma vez, ela te enviou foto daquele prato que ela fez. Gnocchi Ah, lembra? Diz que trouxe lá. Era no namorado, ela trabalha no mundo. Ah, é? Tem que guardar na geladeira? A gente deixou no gelo, né? O gelo é que ele está usando, então agora é o que é, mas... Nossa, que chique! Olha, Baja. Olha, Javi, olha. De búfala e manjericão. Ah, como é que é? Nossa, é... Nossa, de costela. Olha, que recheado, pai. É? Que Baja olhou na foto pra Alcadaçá. Dá Alcadaçá aí, Baja falou. Eu até tentei fazer, viu, Alcadaçá, mas ficou meio esquisito mesmo. Ah, peraí. Ah, esse aqui é chinelo. Não, não dá jogo. Esse aqui diz que é o miá quebra bate, mãe. O quê? Ah, não. É, vem aqui atrapalhada. É que trouxe agora. Nossa, obrigatou. Deixa eu descer esse aqui, né? Vou guardar. Esse aí guarda no freezer? Ou geladeira mesmo? Se vocês forem demorar pra comer, é melhor colocar no congelador. Ah, tá. Então tá bom, obrigatou. Por exemplo. Ah, obrigatou. Sim, porque eu dou minhas anuições. Ah, é? Olha, eu comprei hoje. Tava na promoção. Nambô, só que até. Nambô? Ah, 40. Nossa, mais barato que eu não lembre. É porque tá próximo de vencer. Ah, tava mais barato. Vem aqui, vá. Ah, Bátia falou que o Bátia tava muito chá, assim, né? Ah. Aí a Nicole... Ah! Nossa senhora. Nossa senhora. Puxa. Puxa. Nossa, Bátia, agora tem que tomar o chá mesmo, hein? Nossa, que bonito. Vamos fazer o chá nesse negócio? Nossa, mas com... Ah, é certo. Nossa, que coisa bonita. Cuidado. Nossa senhora. É, porque a tampinha tá em minha... Ah, tá aqui, tá aqui. É. Nossa, que chique. Coisa bonita, meu amor. Olha. O que que tá escrito aqui, será? Nossa, é que horas você sair na Londrina? Oito horas. É Londrina mesmo? Londrina. Ó, pai. Seis horas. Olha. É que a gente parou... Cada grau a gente parou de meia hora, mais ou menos, assim. Nossa, tá louco. Ah, esse peneirinho é bom. É ótimo, Bátia. Já coloca o chá direto aqui, ó. É. Nossa, que beleza. Não, não tem nada pra derrubar, né? Não, não pegou nenhum pedágio. Nenhum pedágio? Nenhum pedágio. Nossa. Até pensei que depois de ourinhos ia pegar, mas não pegou. Ourinha? Nossa, o Kazachan, que lê e corê. Não, não tem nada pra derrubar. Não. Não entendi nada o que ela falou. Eu. Não, não. Você também não... O que que é, o Kazachan? Ela não entendi. A gente não entendeu o que ela falou. Do Pix, o quê? Não,だから, sabe? Ixmo a Harumi é cartão de pagar, mas... O que é que ele não tem dinheiro? O que é que ele não tem dinheiro? Ah, é. Eu tirei dinheiro com a verdade. Aí não tem dinheiro. Ah! Ah, tá. E aí, sabe? Não precisa pagar, então, sabe? Nossa. A gente vai gastar com outra coisa, né? Ah, comprou esse aqui no caminho? Não, não. Ah, não, não, não. O dinheiro é um pedaço, mas vai gastar com outra coisa. Nossa. Obrigado. Eu não tenho nada que pagar. Não, não. Olha os tatuagens da neta dela. Olha os tatuagens da Karina. É, eu vi. Eu vi. Esse é só um pedaço, tem mais. Na costa tem? Não, na costa não tem. Aqui. Nossa senhora. Tá vendo, Batya? Acho que eu vou fazer uns desses. Tem uns bonitinhos. Olha lá, é um patinho. Aqui é o Nihon no aradago. É. Nihonjin da ga. Né? Aqui é água viva, ó. É. Ah, super. É tipo o jib. Hum. Não fazemos muito. É, 18 anos atrás, né? 18 anos atrás, né? Né? Hum. Primeira vez, né? Como é que é, Hami? Ia fazer, não ia fazer? É, a primeira é fazer. Eu falei, não, é só uma que eu vou fazer. Já tem mais de 30 anos. Ah, tem mais de 30? Ah, aí a cirrada aqui tem um monte. Ah, é? Depois quando botar short, a gente vê. Mas que eu não trouxe tipo. Ah, eu pensei que tava frio. Aí eu falei, eu vou levar a calça. Ah, eu tenho que ir short. Limpa não, sordinha. Ah, finalmente o Batyão deixou alguém, né? Mexer na cozinha. Ah, é? Não deixa? Ah, é? Sim, sim. Não, Batyão deixa assim. Se deixar, Batyão vai fazer rirunê e deixa eu sair aqui mexendo na cozinha. Vai tirar espinho? Precisa tirar espinho, Batyão? Tem que tirar. Ah, é? Batyão quer fazer... Como é que chama, Bah? Notar. Notar. Conhece? Uhum. É o Ixi? Misuai. 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 Ó, gente. Vamos comer. Vou fazer isso aqui. E vou juntar aquelas castanhas lá. Sabe? Não, não, não. É dano. Ó, pessoal. Não é... Não dá pra ganhar todas. Aparentemente, não dá pra ganhar todas na vida, mas dá pra perder todas. Ó lá. Mas tá gostoso, né? Importante é o sabor. Não é verdade, Okada-san? Não. O que? Importante é o sabor, né? Não, eu vou... Eu vou... Ah, é? Tá quente, Okada-san? Não, mas não dá pra ganhar. É. Itadakimasu. Ai, itadakimasu. Ah, é? Você gostou mesmo? Parece pudim. É mesmo. Gostou a cada... Não, não dá pra ganhar. É... Curau. É? Curau? Curau? Uhum. Curau. Gostou? Então, é isso, ó lá. Coisas horrorosas. Fica gostoso. Olha, Bátia. A cara dele. Eu fiz um peça doce, tá ali, olha. O quê? Um bolo. Ah, é? Ai, meu Deus, é tão horrível. Será que... Será que era... Será que era... Ah, meu Deus. Olha, meu Deus. Um bolo. Ah, tá aqui o chinelo. Ah, o chinelo não tem, né? Esse ficou bom, pelo menos. O de casa ficou meio feio. Um bolo. 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 O que é milho? Como é que fala milho? É milho mesmo? É milho mesmo? É milho, mas eu não consigo português. Então, eu não consigo falar com esse cara. Eu sou uma boa criança. Eu sou uma mãe que me ajudou. Eu vou cantar a vida. Eu vou fazer um barato para ir lá. Eu só preciso dizer ao local. Eu estou de novo, mas eu não estou aqui. Eu estou de novo a casa. Eu tento um dia para que o maracuioi se estiver com esse palco. Eu estou de novo. Ela é fechada né? Ela é fecha, quando a mulher é fechada ou quer queimorar. Eu tenho um santo quando eu não sou, eu tenho um shampoo, ela é preciso sem segura. E eu tenho um pouco de pó frio. Aí quando eu falei assim, quando eu tenho a sua roupa de毛, o meu filho ainda é fechada. Então eu falei assim, ok vezes eu espero queimante. Hadeu, que também é uma espécie de cor. Mas eu falei, por um ano. Aí quando eu tinha uma espécie de cor, eu tinha uma espécie de cor. Mas eu falei, como eu disse, até que se se parecia tão pequena. Então ela tinha uma espécie de cor. E então ela se para a cor. Então, a espécie de cor. E essa espécie, não é? Em vez de ter que atratar a cor, ele vai ter a cor. Ele vai ter que se dar, ele vai ter que ser. O que é que não tem de vermelho? Se o que tem de vermelho, a gente vai dar um frio azul, então vai ficar bem devido. A gente não vai dar um frio azul. A gente tem uma flor que tem de vermelho, então vai ficar muito bem. Então isso vai ser melhor. A gente vai comprar algo pra tudo, que é isso que você vai comprar. O que você vai comprar, você vai comprar algo de vermelho. Mas eu posso fazer o que você faz. Eu também de medo de fazer a produtora. Apenas cada dia precisa dessa sombra. Apenas oqima de uma mesa de sobra e a produção de sobra. A senhora senhora tem um comentário para o que o povo está no apoio. A senhora senhora ele precisa fazer a produção da sobra. A senhora lembra que a senhora derrata adornou algo. Nós não temos mais de rast γravo para comprar porque não faz nada. E acause-ra, eu falei, acabou fazendo alguma coisa deьяc, o 친구. Eu disse, oi, eu era assim, você conseguia fazer meu avto, não? Meu avto já fez o seu campo, adeus, no seu suíto temperatório a fazer o meu avto. Quando a Matahui saquei, eu tava com a minha filha e a minha filha que eu tava, que eu tava trabalhando atrás dessa coisa. E aí? E aí, né? Por exemplo, aliás, oi, oi, né? O que eu quero dizer? Então, oi, a torre 75, 80 gramas, né? Quando oi, no momento, oi, a torre oi. Então, a temperatura é oi. Nós, a semana, a manhã, a manhã, oi, a carne, a carne. Então, a carne, quebrou, a carne. Aí, aí, aí. Então, eu quero dizer que oi, a torre, oi. Então, oi, oi, que eu quero dizer, oi. Eu quero dizer que eu quero dizer. Eu quero dizer, não, eu quero dizer. A minha irmã é um pão de rostos, mas eu fiz o que eu fiz antes de fazer. Mas eu tinhaахei, mas não era mais o que eu tinha. Porque eu fiz o meu trabalho, não tinha feito. Eu também fiz o meu trabalho. E quando eu fiz o meu trabalho, ele me dizia de cá. Quando eu fiz o meu trabalho com essa manhã, eu fiz o meu trabalho com uma manta. Não tinha nada de fazer o seu trabalho, não tinha nada de fazer. Porque nessa área, porque é aí, porque eu não vou pegar aqui. É como a gente vai ter isso aí. Não, eu não vou pegar aqui. O usuário já que sou eu que sou eu que sou eu que sou eu que sou eu. Muitas horas que google hoje eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar isso aí. Eu não vou pegar para mim. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar aqui. Eu já vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Então o pão caiu e o manjuu, olha, pão, não tem que fazer, né? O manjuu, né? A gente não tem nada. Eu trouxe a bachá com o Nokia dos carros. Ah, Chichico, Chichico, Chichico! Chichico, Chichico, Chichico! Chichico, 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 Chichico! Chichico, 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 Chichico! Mas dá pra enxergar, Bata! Gente, o manjericão, como é que ele tá nascendo, crescendo bem. O repolho já também, bastante. As pimentinhas de sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa aqui, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Atravessava a cidade inteira para chegar na casa, né? Todo mundo que o mestre deram, o mestre do Rosi deram, ela não tinha corriguinha no meio da cidade, todo mundo ia correr para lá. Papai pegar, tomar água, senão que o mestre está e derogar. Ah, no rio? Pulou no rio? Pulou no rio. Ah. Né? Aí, minha mãe ficou doente. Ah, ela pulou no rio também? Não, não, não. Ela não pulou, mas chegou em casa. Ficou doente. Daí que o pastor não tinha falado. E eu fiquei doente primeiro. Só que ela não é muito forte, né? Minha mãe ficou ruim mesmo. Aí foi no médico lá. Médico falou assim, puxou o cabelo, não tá... Não tá caindo. Não tá caindo. Ah, não tá caindo o cabelo, né? Meu médico falou. Mas aí, né? Agora, só quatro, cinco, seis pessoas por dia que estão morrendo, vai também. Ah. Só que veio, né? Então veio até aqui, aplicou a injeção, tomou a injeção. Hum. Só que, né? Minha mãe fala. Aquele tempo, meu irmão tinha ido para construir avião. Como ele censou a guerra, né? Acabou a guerra. Aí veio embora para casa. Chegou na estação. Pegou a bicicleta, né? Tudo lá no Nihonji não usa bicicleta. Né? Pegou a bicicleta de alguém lá. Chegou em casa. Minha mãe tá doente. Aí nem chegou direto em casa. Minha mãe fala assim, vai lá no sítio. Inaka, né? Inaka, sítio. Vai lá, né? Não, lá no sítio. Tem ovo fresco, batatinha, né? Aí o cara vai comprar. Vai lá no parente. Hum. Aí pegou, né? Foi lá. Não sei quantos... Quilômetros. Andou de bicicleta, né? Voltou em casa e fez... Não sei se... Não sei se vocês também... Opa-san também... Anta no bachão fala... Quintão. Quintão, tinha batatinha. Mas é tanto. Hum. Purê? É, purê, purê, purê. Hum. Purê e o ovo. Ela falou que... Tchore de naota. Ah, é? Tchore de naota. O que que é naota? Naota é salô. Salô. Ah, comeu isso e aí ficou melhor. Ah. Sei daí. Aqui no Brasil, mas o que tal? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Ah, é? O quê? 20 anos. Viveu. Ah, viveu mais 20 anos aqui no Brasil? Não, eu tenho 20 anos. Ela veio... 58. Ah. Do Japão. E 85 da terra do Nanara. Quanto que era? Quantos anos? Ixi. 58 até 85? Sim. Mais 20, acho. 85. 27. Eu quase que acertei. É mesmo? Mas quando caiu, o Batiã tava onde? Eu? Hum. Eu tava na casa. Hum. Minha casa mesmo. Né? Outro dia. Ah, da outra tia. Né? Outro dia. Mas na... Na cidade. Ah, não, não. Na casa aqui mesmo. Hã? Na casa aqui mesmo. Ah, na casa aqui. Tava perto da bomba, então, né? Então, tá claro. Não falei agora, um pouco? Caiu aqui. Enroda assim, dois quilômetros. Tava dentro dos dois quilômetros. Nossa. E destruiu... A casa ficou sem teto, mas... Mas destruiu, assim, a casa ou só saiu o teto? Não. Então, minha outra tia lá, tinha acendido fogo, queimou tudo. Ah, por causa do fogo, pegou fogo, aí outro prima, 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 que tava com, assim, aprendendo a fazer dinheiro, esses dois primos, né? Morreu, queria água, queria água, queria água, queria água, lá dentro do buraco, sabe? Só que não podia dar água, porque lá, na casa da tia, era meio retirada da cidade, e era poço. Poço não podia, porque contaminado, né? Aí, noite inteira, falaram, não, queria água, queria água, e morreu. Ah, daí não tomou água? Então, fosse, né? Se morrer, não podia ter dado, né? É. Agora, outro primo, irmão deles, né? Mas eles ficaram queimados, ou não? Isso, eu não sei. Ah, assim. Eu era pequena, né? Sim. Eu também, minha mãe pergunta se ela não esqueceu, se ela não... Isso, eu não perguntei. Agora, depois que a gente veio, 70, não sei, 57, não sei, 56, 55, mais ou menos, meu primo começou a reclamar que tá doendo nas costas. Foi ver, ele, quando caiu na bomba tônica, trabalhou perto do janeiro. Entrou pedaço de vidro, não sabia, naquele tempo, acho que não se sentiu nada, deixou. Aí, começou a doer, foi ver esse vidro, já cai na mina e morreu. Ah, nossa. E seu irmão tava embaixo lá? Não, esse é outro irmão, esse é meu tio no filho da cara, né? Ah, sim. Primo, primo. Não, não. É, primo. Uma reabilitação. Ele viu a cidade inteira queimando, só isso, que depois não falou mais nada, né? Mas seu irmão tava junto na casa com você, né? Não, não, não. Não. Ele é outro tio no filho da cara, mora com o tio, né? Ah, tá, tá. Agora, esse outro tio, tio tava na cidade trabalhando, aí não sei onde que, não onde que, mimiu, como que fala, né? Mimiu, já não... Dormiu? Não, não, não é, não dormiu, não. Desapareceu, se era as crianças, foi atrás dele, corpo, né? Não achou. Ah, não achou. Quebrou o corpo. Aí, foi que eles fez que morreu, né? Mas, acho que sim, morreu, porque até agora nada, né? Até agora tem mamão. Eu mesma já 80 anos, né? Então... Nossa, o cadastrão tinha dois anos, né? Nossa, não sabia como é que era, né, Bá? Nossa, mas... Eu achei que tinha destruído tudo as casas, saiu voando, sabe? Não, que não, não é assim, né? Só que moro em alguma cidade, não sei se inteira, também não, eu não... Não dá pra falar. O cadastrão ficou doente. Eu fiquei doente, mas não é igual a minha mãe, né? Só ficava, acho que de estresse, né? Fraqueza. Ah, fraqueza. Aquele tempo não tinha comida. Ah, não tinha comida? Queimou tudo. Queimou tudo, é um... Não sei se governo... Ah, não dá pra... Não sai de... Como se fosse governo, né? Ah, não tinha comida pra pessoa. Depois da bomba. Ah, não tinha comida. Né? Só que não, assim, bastante, né? Porque bastante gente, deram? Aham. Assim que aconteceu. E ainda, ainda por cima, disse que ia americano. Diz que ia jogar no Tóquio. Aí eles falam assim, Tóquio, a gente mora lá. Aí que veio mais pra cá, né? Nagasaki no Tóquio, né? Só que o Tóquio é Hiroshima, né? Hiroshima mais forte, né? É. Agora, Hiroshima não dá pra contar porque não tá lá, né? Ah, é. Sim, sim. E depois não podia casar com ninguém de Hiroshima, né? Nem Nagasaki. Só eu com o Tóquio, meu marido, casou com ninguém. Casou com ninguém. Mas saiu no jornal que não podia juntar dois, assim? Não, não. É que tava falando, né? Não é pra pegar pra casar. Né? Olha, homem da terra precisa de ou mulher. Mulher da terra precisa de homem, não é? Hum. Assim que falaram. Ah, e não podia pegar de Nagasaki. Não, sim. Nem Hiroshima. Nossa, sofrido. Enquanto isso, o Bachan tá aqui no Brasil, né, Bachan? Mas aí, ainda, agora, ima temos o Kutoku era sensuário, né? Aonde que sensu, ima? Aonde é que tem sensu aí? Hã? É. Ah, no nome, não sei. Aonde que tá aqui, Guerrana, ainda? Aqui no outro país, na... Ucrânia. Ah, é, sim. Hã? Então, podia parar logo, né? Ah, é, podia. Muito ruim, né? E depois não podia tomar água nem nada, né? Não podia? Não podia. Porque lá na minha tia, é, poça da carreira. Poça. Tava contaminado, Bachan. E tomava água de onde, então, Kata-san? Ah, não sei. Isso não dá pra explicar. Ah, meu pai também... Não lembra direito, mano. Ah, é? Acho que tava, não sei de onde também, não lembra mais. E por que que tinha que ficar deitada pra fazer o chinelo de palha? Não, eles queriam ver. Ah! Porque a minha mãe, sentada no chão, né? É, tipo, uma pano veio, né? Gozar de estero. Gozar, gozar. O que que é isso? Estera, né? Minha maçã, né? Ah! Ah! Aí, abriu a perna assim, né? Ah, assim. E fazia? Fazia. Aí, se nós dois primos do prima, né? Eu tava olhando a minha mãe fazer chinelo. Aí, e fez esse barulhinho. Que barulhinho é esse, né? Alguém em cima, já tava tudo curado. Aí, eu tinha levado tudo. Nossa! Poxa vida! Lá tinha veio com... Chegou com treze. Treze. E saiu lá de Nagasaki? Ou Hiroshima? Treze. Não, não. Nagasaki. Ah, Nagasaki. Ninguém ia pra Hiroshima, né? Não, não. É porque aí eu morava... Não. Nasceu lá, né? Então, Nagasaki, cara. Kobene hoje, tá, né? Kobene fica uma semana. Eu não sei aquela... Por que que fica lá na Kobene? Uma semana. Aí, né? Aprende um pouquinho o português, né? Ah, é antes de vir pro Brasil? Tá vendo o navio, também tem aula. Ah, é? Agora, eu peguei mês de dezembro. Então, passei em dezembro no navio. O chugato no navio. Aí, tem até sete rurais. Imigrante da Karayim Baixa, né? Ah, 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 ah. A gente dormia. Tem rico lá, pia em cima, né? Então, aquela pessoa lá, faz balena, balena no baile. Hum. No Natal, né? Hum. Agora, chugato. Montete. Ah, no navio? É, dentro do navio. Aí, olha, a gente veio mil pessoas, só imigrantes. Como é que chamavam o navio? É o Brasil Maru. Ah, Brasil Maru. É, a gente veio do Brasil Maru. Ah, que legal. E chegou aonde? Santos. Santos? E depois foi pra? Depois, eu desci no navio, veio pra Cornélio. Ah, Cornélio? Paraná já. Plantou café? Só, não. Meu tio, meu tio fala assim, tem que começar de zero, zero de traçar, camarada. Ah, de camarada? Aí, no meu caso, meu irmão, dois irmãos, né? Trabalhou com camarada. Agora, fazenda, eu tenho que carregar comida, almoço, café. Ah, no volar, e eu tenho que ir, e aí? Ah, né? Então, você, peito? Tá bom, né? Lá, longe da terra, nossa, e te caíram, ninguém demora. Aí, eu nada tira, tí sai, da nó? O Brasil Maru, a senhora, colocar uma lata de 20 litros de água, Então, quando eu me peguei, eu não sei se eu não me peguei, mas eu não me peguei. A minha mãe me peguei, a minha mãe me peguei. Quando eu me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei. Quando eu me peguei, eu me peguei. Eu já me peguei, eu já me peguei. Aí, chegou com menos ainda. Estou aqui fazendo, né? Então, cada cinco, cada grande, tem uma caixa de água meio grandinho. Aí, no final da semana, assim, todo mundo vai lá. Olha, antigamente, não sei se a Mônica sabe, ela batia, contava roupa. Ah, pra lavar? Ah, sim. Pra parar. Ah, sim. Pra parar. A água da cozinha, a água do furor, só que a água do furor, a gente, eu, né? Eu, não conseguia trocar todos os dias, sabe? Ah, sim. Porque pouca pessoa, eu, meu irmão, é treze, minha mãe, tem quatro pessoas, né? Então, antes de lavar, entrar no banho, tomar banho. Lava bem. Lava bem. Aí, dá pra usar mais um pouquinho, né? Ah, sim. Assim, fazia. Só que carregar na cabeça. Ah, ia enchendo, enchendo, enchendo. E trabalhava no que lá? Aí, eu fui com café, viu? Café? Ah, sim, tá vendo? Ah. É, 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 é época do, coieta, coia, certo? Agora, é, ora, depois, coieta, estara, ora, no, tejeron garudaro, pra secar café. Ah, 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 soconi. Bachan também? Eu, não. Bachan era algodão, né? É, algodão. Bachan morava pra cima. E o cadastro morava pra baixo. Mas, é, aqui, o meu, quando, onde era, onde era, a algodão e a turba, né? Ah, é. Ah, é. Um, mas, chifre, né? Ah, é? Não sei aonde, quando veio pra cá. Holanda. Hum? Ah, Paranapanema. Holanda? Ah, Paranapanema. É. Vocês passaram lá. Ah, não sei. Ah, não sei. Não sei, chifre. Nossa. Mas, você passou fome, né, então, o cadastro? Ah, na onde? Ah, não, no Brasil, não, até aqui. No Nihon passou fome, né? Não, assim, passou fome. Bachan nunca passou fome, né, bá? Hum, nunca passei fome. Que bom. Ah, passou fome. E, naquele tempo, lá, meu irmão daqui, meu irmão mais velho daqui, trabalhava, né? Porque minha mãe, meu pai, já a idade da cara, não podia trabalhar. Hum. Daí, e arrumou o terreno, né? Hum. Pra plantar o verdura, sabe? Meio longinho. Aham, aham. Não sei lá. Então, meu irmão daqui, da Montagará, ganhava pouco. Aí, né, ou seja, acho que nunca, nunca ouviu falar, acho que as coisas, né? Pegava dinheiro emprestado antes de pagamento. Ah, adiantamento. Ah, adiantamento, né? Ah, não causa, sabe? Quando, na hora de pagamento, não sobrava nada. Não é que não tinha mais, metade grátis. Sempre, sempre, sempre... Sempre ficava devendo daí, né? Como se fosse crédito, né? Daí, daí, naquele tempo, o Nihon era ruim, né? Minha irmã queria vir pro Brasil. Ah, lá no Nihon, isso? Daí, no Nihon, meu tio, falou assim, naquele tempo lá, meu tio tinha construído um hotel, né? De setenta a quarto, parece. Ah, é? Com ti? No Brasil? No Brasil, no Correio, no Correio mesmo. Paraná mesmo, sabe? Aham. Ele já chegou no Brasil, falou pra minha irmã, né? Para pagar dinheiro. Não tem, né? Porque tinha usado, tinha todo o dinheiro. Ele tinha fazenda, sítio, tudo. E vendeu, né? Colocou, não? Ah, pra fazer o hotel. Ah, deu. Para pagar dinheiro, não tinha dinheiro na cara de ter. Né? Só eu agradeço. Mas podia ficar no hotel? Não! Entrou no hotel, eu tenho a prima que, esse tio que faleceu, esse filho dele foi para o Canadá, ficou nove anos estudando. Não, antes disso, Tóquio, Nihite, estudou, depois lá foi para o Canadá, ficou nove anos, o padre no Areo. Tóquio, 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 ele voltou para o Nihon, só que a gente já estava aqui no Brasil, né? Aham. Aí ele falou assim, para o bispo, acho que o bispo hoje, não sei. Eu tenho dois mães, né? Que criaram de mim, eu tenho que ver elas antes de morrer. Pediu pra eles, né? Eles deixaram. Então ele veio. Tóquio, 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 a gente entrou no quarto de lado do hotel lá, posou, mas não. Voltou para o Japão, né? Onde que nasceu, né? Ele nasceu. Queria casar. Ah, sim. Né? E ir embora para o Brasil. Queria ir para o Brasil. O tio. É, meu tio, né? Só que ninguém não queria casar. Ele já, minha tia, Tó, meu tio, tinha 18 anos diferente. Aí, primeiro, encostou para minha mãe. Eu não, né? Aí na segunda, também não. Ficou para o terceiro, não sei se é quarto, sei lá. Esse dia, né? Uma semana, por aí, andou por aí, escondendo. Por quê? Porque não queria casar com a sua, minha tia. Ah, tá, entendi. Ah, sua tia ia casar com ele. Não, não, não. Não, não. Ela não queria. Não queria, ficou escondida. Mas era a tia, sua tia também. Não, era a minha tia mesmo. E aí, como é que foi? Daí, acharam que era. Mas, aí, ela casou na marra, né, certo? Ah, caosso. Aí, veio para o Brasil. Ah, tá. Ah, casou com, você casou com ele? Não, a tia dela casou com ele. Ah, tia? Casou na marra. Ah, tia. E aí, ele era, ele tinha dinheiro para comprar terra, assim? Não, não. Naquele tempo, ele, lixo. Ele tinha, primeiro fez o hotel no lixo. Porque, no Brasil, no Quintana, sempre foi aquela doença no... Mareita? É, Mareita. Como é que é? Maleita. Maleita? É. Malária. Malária? Malária? Não. Mas, fala maleta, né? O que é maleta? Maleta não é trabalho? Malária. Malária. Daí... Não conseguia trabalhar. Ficou lá na estação. Meu tio, né? Não conseguia trabalhar. Ficou na estação. Aí, fico pensando, pensando, né? Ah, cocô de sá, roteiro, se conseguir roteiro, né? Linço, né? Aquela, né? Acho que era linço. Daí, acho que ganhava dinheiro. E construiu linço mesmo lá, né? Aí, quando a gente resolveu bem para o Brasil, ele vendeu lá e construiu aqui no Paraná. Coronel, sabe? Porque fica mais perto também, né? A linço, ela fica longe daqui. Mas, o dinheiro para o hotel, ele trouxe do Nihon mesmo? Acho que sim. Ah, no primeiro hotel, acho que sim. Ah, sim, sim. Aí, essa tia lá... Que não queria casar? Não queria casar. Rediquento, né? A gente veio para o Brasil, né? A gente... Gasta mais dinheiro, né? Gasta dinheiro, né? Gasta dinheiro, né? Falava assim, por quê? Sônia, aquele deles, né? Sônia, né? Sônia, né? Sônia, né? Aí, no caso, ele... Ela falava assim, É, Mitsu, Mitsu, é meu nome, né? Mitsu, Mitsu. Quando eu... Novo, né? Lavava roupa à noite. Quando dá... Rai, Raiô. Ah. Que surda lá. Aí, a Karine disse que... Mãe, Raiô, não tem todo dia, né? Que que é, Raiô? O que é, Pátia? Para escrever? Não, ah... Escrever o quê? O quê? Não! É... Não, é que... Só lavava roupa quando chovia. Ah, ah! Aproveitava que caía a água. Ah, ah! Pra não gastar. Ah, sim. Mãe, de alguém aí. Mãe, de quem? Ué, a tia não tá lá? Mãe, já morreu? Não, tá bom. Tá tirando em caixão. Tchau.